Música Provedor Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, informa, defensor público, unha serviço, lolos, macatufo, assistência legal, bapovu, kixira, nebe, buca, justiça. Mas, Beto Irverzílio, realidade prisioneiro, balão, questiona serviço, defensor público, nebe, ladun, tal prioridade, bapovu, kixira, tambalareta, visita, russi, defensor público, xira, ato informa, xira, ne processo, caso, nebe, lau, hela. Eu, pessoalmente, bato, isso é suai, qual é o prisioneiro xira, prisioneiro xira é suai, gine, informa, xira, xira, advogado xira, ladun, tal atenção, ato visita xira, ou ato comunica xira, pelo menos, xira, cari xira, bala, ato, hala, 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 recurso, laiha, todo saitera, laiha, laiha, atenção, va, e, hussi, monitorizaza어�un colectiva, hussi, organização, se saими, ato matam a serviço prisioneiro, moçomós, concluéral seine time xira, defensoriga pública, sida, aláutu ni serviço máximo, rodea, atende ne cliente xira, monitorização coletiva com a organização do serviço prisioneiro. Nós concluímos que a Defensoria Pública se dá ao serviço máximo para atender os clientes. Eu tenho a total atenção para os cidadãos econômicos econômicos e a capacidade para atender os clientes. Além de defensor público geral Cancio Xavier, o subpovo ciranebema que está na assistência legal o defensor público vai nirala satisfaz o cirane serviço belheato queixa. o ciranebema é amigável continua na fato com a assistência jurídica judicial e ex-judicial base cidadãos cirúrgicos. O que é estrangeiro ciranebema é maior. Não dá instituição, Estado e assegura serviço todo. O importante é o pagamento. se reclama quando há pagamento honorário não há inspeitoria há instalação de inspeitoria defensoria não há. Se há pagamento honorário é o cartão centro prejudicado para atendimento defensoria não há. Ele foi prioridade para a mas ele já ouçam até a abelha com a lei de a média. Toda o defensor público foi assistência legal para o caso cirúrgico e o tribunal judicial primeira instância no município de Baucau Dili, Cova Lima, Noréuá, Ramutu, Tolo, Nuluresin. Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.